Bom, aqui é Seals Beach Ali embaixo é onde ficam os Seals Eles ficam nessa prainha aí quando tá mais frio Tem uns lá, mas não vai dar pra ver agora porque tá muito longe Mas tem uns dormindo lá em cima da pedra E esse aqui é a frente da vista do meu trabalho Bem na frente, eu vou virar e vocês vão ver onde eu trabalho no prédio aqui atrás Essa é a frente do prédio É com essa visão que eu trabalho o dia inteiro Se vocês deram uma olhada É bem ali que eu trabalho E esse é o edifício Ele tem 21 andares De frente pro mar Ele é Antigo Mas Cada apartamentozinho desse Lá de cima É em volta de 2 milhões de dólares Mas a vista dos apartamentos é uma coisa impressionante Que é a vista pra toda a praia E toda La Roya Cove Que é a vista dos apartamentos é uma coisa que eu trabalho no prédio Que é a vista dos apartamentos é uma coisa que eu trabalho no prédio Que é uma coisa que eu trabalho no prédio Que é uma coisa que eu trabalho no prédio Que é uma coisa que eu trabalho no prédio